Mínimos. Alguma vez se perguntaram de onde é que eles vieram? Eles habitam este planeta há muito mais tempo do que nós. Então eu fui fazer o casting, deram-me na altura, a única informação que eu tinha era a cena que eu ia de facto gravar. Não sabia qual era o contexto da história, quais eram os outros personagens. E fiz e correu bem, recebo a notícia que tinha sido aprovado e que iria fazer esta vilã. E é curioso porque eu não tinha bem noção de que ela seria mesmo a vilã, assim mesmo, vilã séria do filme. Eu achava que seria um personagem assim pequenino. A minha voz teve de passar pela aprovação dos estúdios nos Estados Unidos. Foi uma coisa que foi chamada de urgência para fazer um spot promocional. Sim, sim, sim. E eu não sabia que era um elenco. E de repente ouvi a tua voz a fazer uma coisa qualquer. Mas esta voz... Porque nós tivemos um caso romântico muito forte, não é? Portanto, há coisas que ficam. Esta voz, esta voz, reporta-me para as caribas, para uma praia deserta, para o nudismo integral. Era ela a fazer a voz de... Fizeste só uma frase pequenina para esse spot, não era? Exatamente. Uma coisa qualquer que dizias, lembras-te o que era? Eu não sei se era isso, pessoinhas. Uma coisa qualquer. E ia dizer, ai que giro que a minha Margarida vai fazer dela própria, de rainha. Lembrei-me agora, o original, a Saunders, fazia um ronco na rainha da Inglaterra, muito parecido, por acaso, com o que eu faço no Zé Manel. Fazer uma coisa assim. E eu disse na própria estúdio, eu não posso fazer isto, porque para isto, para Portugal, esta mulher passou-se. O que nos podem dar é quando as pessoas não percebem que é a nossa voz. Tentar fazer uma voz tão diferente e um registro tão diferente que as pessoas, quando veem, veem a trailer e pensam, mas vocês dão a voz? Qual é a tua voz? Já vais, qual é a tua voz? Eu já vou em, o quê? Três ou quatro filmes de animação e acho que foi a primeira vez que o meu filho reagiu de forma tão efusiva. Porque ele viu o trailer e no trailer aparece ali um bocadinho da Mads. E ele achou tanta piada, depois eu expliquei lá, está aí, ele não percebeu logo que era eu, mas eu expliquei. Olha, a mamãe faz esta personagem. Oh, mãe, és tu! E às tantas, passou, pai, uma semana e tal, em todos os dias me pedia a toda hora para fazer a voz da Mads. Então eu tinha que andar pela casa. Oh, Alvaro, olha! Mas já estava farta de fazer aquilo. Tudo pelos filhos. Tudo pelos filhos, já estava farta de fazer aquilo. Mas ele ria tanto, porque lá está, achou imensa piada, porque percebia que era eu, não é? Mas a fazer uma voz completamente diferente. Não, nós nem nos conhecemos, conhecemos-nos neste filme. Fomos apresentados agora, fiquei encantado. Também, achei um... Eu crescia a ver o Eron, então achava algo... Não, 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 não. Eu só conhecia da minha caderneta de cromos.